A Bíblia conta que João, o discípulo de Jesus, havia sido preso por pregar o evangelho e cumpria sua pena na ilha de Pátimos, na região conhecida naquele tempo como Ásia Menor, atual território da Turquia. E foi lá que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e recebeu a visão que relatou no livro de Apocalipse. Como sabemos, o último livro da Bíblia traz relatos sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo, a derrota definitiva de Satanás e o juízo final, onde homens e mulheres serão julgados pelo senhor e conhecerão o seu destino eterno. Mas neste vídeo, eu falarei com você sobre o capítulo treze, que trata das duas bestas que surgirão no período da grande tribulação e provavelmente você já deve conhecer esses dois seres. Até mesmo aqueles que não são cristãos e pouco conhecem as escrituras, em algum momento já ouviu falar das bestas do Apocalipse, seja em algum filme, livro ou até mesmo em histórias contadas pelos mais antigos. Mas o que pouca gente sabe é que essas duas bestas são figuras diferentes. Uma é a besta que saiu do mar e a outra é a besta que saiu da terra e existe muita confusão a respeito do seu significado. Por isso eu vou te mostrar quem são as duas bestas do Apocalipse e qual é o papel de cada uma delas durante o fim dos tempos. Para isso, eu não vou me basear em filmes ou livros de ficção, mas sim na palavra de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E agora sim, eu quero ver com você o que o apóstolo João disse em Apocalipse capítulo treze a respeito da primeira besta. Está escrito assim, vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O símbolo que mais caracteriza essa besta é o chifre e na Bíblia os chifres tanto reais quanto simbólicos se referem ao poder e autoridade, principalmente em relação ao fim dos tempos. E esta besta é aquela mencionada pelo profeta Daniel no antigo testamento. Vamos ver o que ele disse. Na minha visão a noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Os estudiosos dizem que a primeira besta representa os gentios, ou seja, aqueles que não tem origem judaica, que é o povo escolhido pelo senhor no antigo testamento, descendente de Abraão, mas que não reconheceu a Cristo como filho de Deus. E mais, a visão de João a respeito desse ser, semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de um leão, é totalmente simbólica. A primeira besta, na verdade, virá um mundo como um homem não judeu, muito poderoso e influente, capaz de convencer uma multidão de pessoas apenas com um discurso. Isso porque esta besta virá com grande poder e autoridade do dragão, ou seja, Satanás. Essa primeira besta é o anticristo. A Bíblia diz que a sua sabedoria e carisma, vão conquistar a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes do planeta. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. E após conquistar a confiança de todos e se tornar o líder sobre todas as nações da terra, a primeira besta mostrará sua verdadeira face e toda a euforia diante desse ser tão poderoso, se transformará em dor e aflição. Ele blasfemará contra o nome de Deus e perseguirá e matará os seus santos. Enfim, como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em choro. E logo depois, a partir do versículo onze, do capítulo treze, o apóstolo João começa a fazer relatos sobre a segunda besta. Vamos acompanhar juntos como foi a sua visão. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu a terra, a vista dos homens. Perceba que essa segunda besta também terá grande autoridade e fará milagres no nome da primeira besta. Assim como o anticristo, essa figura também virá em forma de homem e a Bíblia o chama de falso profeta. Existe, porém, uma diferença entre elas. A segunda sairá do meio do povo de Israel e provavelmente a segunda besta será um grande líder religioso que enganará muitos do seu povo e conduzirá as multidões para idolatrarem a primeira besta e também ressuscitará mortos e até fará uma imagem falar. E uma outra coisa que a segunda besta vai fazer é obrigar todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém poderá comprar nem vender sem essa marca. O nome da besta ou seu número meia meia meia. No entanto, o governo dessas duas bestas não vai durar para sempre. No capítulo dezenove de Apocalipse, o apóstolo João narra que Jesus voltará em glória e poder para guerrear contra o maligno e enviará essas duas figuras para o inferno. Vamos ver o que está escrito. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E se analisarmos o evangelho, veremos que o fim dos tempos será marcado pelo engano. Jesus contou que antes do surgimento do anticristo e o falso profeta, muitos se revelariam como grandes homens de Deus para seduzir e enganar as pessoas. Foi por isso que Cristo disse, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus deixou claro que esses falsos profetas também farão grandes sinais e maravilhas e muitos que se dizem religiosos e tementes a Deus, acabarão sendo enganados por eles durante os últimos dias. Isso porque esses falsos profetas não são fáceis de identificar. Eles não surgirão com chifres na testa, mas sim como Jesus, realizando maravilhas, milagres e demonstrando amor as pessoas. Mas como vimos, isso tudo não passará de uma grande armadilha que poderá custar a salvação de muitas pessoas. Isso mostra que tanto os falsos Cristos quanto as duas bestas descritas em apocalipse estão debaixo do domínio do próprio Satanás que é o rei do engano. O seu objetivo no final dos tempos será frustrar os planos de Deus, mas ele jamais conseguirá, amém? Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você conhece a palavra de Deus e está com seus olhos fixos em Jesus, não há motivos para você ter medo, porque Jesus cuidará de você e te protegerá. Eu sei que muitas pessoas têm medo do livro de apocalipse porque o leem fora de contexto e sem entender que boa parte dos relatos de João são simbólicos, ou seja, não haverá monstros com várias cabeças e chifres, cuspindo fogo em todo mundo e sim figuras humanas que receberão poderes do diabo para dominar o mundo e fazer o mal à humanidade. Por isso, nós que amamos o senhor e servimos a ele de todo o nosso coração, não temos que ver os acontecimentos dos últimos dias como algo trágico ou assustador, mas sim como o tempo em que Jesus voltará e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Então, todos nós que estamos com Cristo, viveremos dias de paz e alegria para sempre. Amém? Essa é a maior promessa que nós podemos receber. Então, lembre-se, meu irmão, Jesus não perde no último capítulo do Apocalipse. Ele reina vitorioso e nós podemos nos alegrar com a vitória do senhor, aleluia. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.